Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. E hoje eu vou ser o CP, oficina de criação de personagens. Mas as oficinas de criação de personagens, elas aparentemente não são interpretadas como oficinas de criação de personagens. Mas a pegada dessas oficinas, dessas falas, em geral, transpor ideias, e ideias compõem individualidades. Individualidades são características, sejam de pessoas, sejam de personalidades, sejam de personagens. Então, tudo que é dito e expresso em uma OCP é sim ferramenta e estrutura para a criação de, digamos, consolidação de estruturas psicológicas de personagens, em tese. Mas também serve para debater coisas mais práticas. A ideia desse vídeo em específico é falar sobre política. E eu não gosto de falar de política. Vou fazer uma experimentação aqui, não sei quanto tempo vai durar, mas isso é uma coisa bem orgânica. Com algumas ideias jogadas, por causa que eu tive umas conversas, ou vi umas conversas, eu queria mais ou menos debater o que significa ser político, como nasce um político. O que significa ser um político. De maneira diversa e ampla. Bem ampla mesmo. Eu sei que isso aqui é mais para entender, mas se você for pensar em criar um personagem político, e você vai ser útil, entendeu? Tem alguma utilidade. Se você for pensar em analisar um político também, talvez seja. Eu sou leigo. Ou um leigo pouquinho não leigo, talvez. Assim, um pouco acima de uma pessoa leiga. Uma pessoa comum. Que não tem informação. Que interage com a mídia. Interage com o ambiente, as pessoas e tudo que falam ao redor. De maneira mais ou menos descompromissada. Que gera que eu sou bem todo mundo. Todo mundo mesmo. Bem comum. Então, o que eu entendo por político, né? Antes de tudo, fazer uma pequena análise aqui de uma coisa. É que quando você tem um voto, né? Quando você tem o direito de opinar sobre as coisas. Não é indiferente sobre quem você opina. E do mesmo modo que você não pode fazer um bolo de massa ou um bolo de cenoura sem cenoura. Você não pode votar num político e querer que ele seja um bolo de cenoura. Porque você precisa de um dos ingredientes certos para fazer o resultado certo. Então, não é tudo a mesma coisa. Nem todo político é a mesma coisa. Então, não adianta nada ser indiferente. Ou dizer que sempre foi assim. Ou que sempre vai ser assim. Porque quando você vota, você está escolhendo os ingredientes. E os ingredientes, eles têm um resultado. Então, você não pode esperar que um bolo de cenoura nasça. Se você colocou abobrinha no bolo e não cenoura. É mais ou menos essa ideia. É bem simples assim. Você não pode comer banana se você tiver com uma laranja na mão. Embora seja um tanto euforismático com as laranjas, no caso. Mas, de um modo ou de outro, não dá para generalizar. Tem defeitos, tem qualidades. Políticos têm defeitos, qualidades. É claro que tem. Mas, não é porque eles têm defeitos, qualidades, que você não pode saber o que significam os defeitos e as qualidades de cada político. Ou de cada pessoa. Pessoa política. Ou de cada partido. Ou de cada relação de interesses vinculados entre pessoas. E entre empresários. Entre círculos, digamos, corporativos. Ou círculos mercadológicos, talvez. Onde temos relações de poder. E eu vou explicar o porquê disso também, daqui a pouco. E como funciona quando você julga uma ação política posterior também, né? Tipo, se você está tentando generalizar as coisas e julgar tudo pela mesma ideia, né? Não funciona. Mas, isso é só para ressaltar que não dá. Para pensar que alguns vão agradar, outros não vão agradar. E é assim mesmo. É mais complicado do que isso. As consequências são muito, mas muito mais complexas do que essa de... Sempre vai desagradar alguém ou sempre vai agradar alguém. É tenso. É tenso. Mas essa é a ponta de partida. Primeiro, o que é um político? Um político é uma pessoa individual. É uma pessoa como eu e você. Que toma para si a responsabilidade de se tornar uma marca. De se tornar um representante da coletividade. De se tornar uma referência e um porta-voz. E além de um porta-voz, alguém que vai dar vazão às necessidades sociais. E vai construir a administração e a gerência. Seja no sentido legal, ou seja, no sentido de ser um deputado e ajudar a fazer legislação. Seja no sentido fiscal, de ajudar a gerenciar o financeiro e o acúmulo das riquezas da coletividade. Seja no sentido moral, de adequar as leis e os comportamentos. E também no sentido policial, militar, de segurança e de gerência das próprias leis que foram feitas. E também da manutenção da prosperidade daquela coletividade que o elegeu. Então é um indivíduo representante no sistema democrático. Que é alocado numa função específica como um trabalho de manutenção, de gerência e de otimização do sistema. Para que atinja os interesses daqueles que o elegeram. Que é a completude da população. Na prática, existe uma distorção. Eu já explico como existe a distorção. Quer dizer, que eu entendo por distorção, né? Como eu falei, eu sou um leigo. Mas enfim, político é tudo isso. Político é aquele que tem a responsabilidade de ser o porta-voz. E, de certo modo, guiar o destino. E prevalecer. Guiar o destino e... Com a palavra. Fazer a manutenção e abrir as portas do futuro, digamos. E criar um futuro para todo mundo. E uma prosperidade coletiva. Também no sentido do mercadológico. De fazer a troca de mercado, de bens e consumo. Tanto material, quanto tecnológico. De primeira instância, quanto segunda instância. Ou seja, de extrativismo, de exportação. Ou quanto de indústria e de manufatura mais aprimorada. Que seria a parte onde você tem o domínio da técnica. E importa o produto pronto. Ou mesmo a produção do conhecimento. Para se exercer a capacitação das indústrias locais. Para conseguirem dar conta de certas demandas de produtos tecnológicos. Em vez de importar tudo do estrangeiro. Isso num projeto de nação. E além do cuidar das fronteiras e outras coisas. Mas isso aí é numa conjuntura maior. Então, temos um indivíduo. Esse indivíduo com certos interesses de gerência. Que preza o bem da coletividade. E quer se eleger. Como é que você se elege? Você faz uma candidatura. E como é que você faz uma candidatura? Vinculada a um partido. Um partido nada mais faz do que captar recursos. Para promover o marketing do político. Aí entra o primeiro problema. Captação de recursos. Quando você capta recursos. Você não vai captar recursos necessariamente. A sociedade civil. Embora você possa fazer. Uma grande mobilização. Para pegar recursos da sociedade civil. Para fazer um marketing. E expandir a sua personalidade. A sua propaganda de carisma. E literalmente é um grande marketing. É um grande jogo de cartas manipulativas. Ou cartas de venda. Político é um vendedor. Ele vende a esperança. Ele vende o futuro. Ele vende a prosperidade. Ele vende os interesses sobre os eleitores. Se ele sabe que os seus eleitores. São moralmente alinhados a um modo. Ele vai ter um discurso. Ou teoricamente deveria ter um discurso. Tem vários tipos de político. Tem os políticos mais sinceros. Que expressam a si mesmos. Tem os políticos que são mais neutros. No sentido cinzento. Que é meio negativo. Que são aquelas coisas que são mutáveis. Tipo um frota da vida. Que é pau para toda obra. Então ele sempre vai ter um discurso alinhado. De acordo com a massa de eleitores. E aí já está distorcido. Porque um político não deveria ter um discurso alinhado. Com a massa de eleitores. Ele deveria simplesmente. Ter um discurso alinhado. Com a ética moral social macro. Não individual. Mas sim coletiva. Ele não deveria ter segmentação. De interesses. Ele é de partes. De segmentos do eleitorado. Ele deveria governar. E representar a completude do eleitorado. Sem fronteiras. Quando ele já tem tonalidades morais. Tonalidades específicas. E vinculação a um partido. Ele já está em uma distorção. A corrupção começa no partido. Porque partido é parte. E ele representa o todo. Então já não está representando o todo. Porque é parte. Então já tem uma contradição aí. O princípio da corrupção. Outro princípio da corrupção. É que ele vai estar vinculado a interesses de partes. E essas partes podem ser partes civis. Podem ser partes empresariais. Podem ser partes do setor financeiro. Podem ser partes do setor cultural. Enfim. Um político tem uma espécie de defesa de bloco. Bloco ideológico. Ou bloco de ambições governamentais. Ou ambições representativas. Já está errado. Não poderia ter ambições e blocos representativos. Deveria representar o bem coletivo. O bem coletivo tem que ser definido. É claro que tem que ser definido. Então ele é muito mais um mecanismo de regulação. De regulamento da sociedade. Do que alguém que defende interesses. Mas já começou errado. Como eu falei. Já tem um partido. E quando ele vai fazer a campanha eleitoral. O partido vai arrecadar fundos. E ele vai criar uma coisa terrível. Que é o rabo preso. Porque você fica em dívida com aqueles que te ajudaram. A promover a sua campanha. E que te colocaram no seu mandato. Então um político que é elegido. Por uma parcela. E toma o rabo preso. Se ele faz carreira na política. Ele não é um político de mandato único. Ele quer carreirar. Que já é outra corrupção. O político não deveria ser representante. Não deveria ser profissão. Não é profissão. O político é um bem utópico. Um bem utópico não. Um bem de generosidade ao extremo. É um bem de benevolência. Então você não está ali para ganhar nada em troca. Você está ali para ser uma... Até onde der, uma máquina. Uma engrenagem. Um puppet. Mas um puppet social. Entendeu? Você se torna um espantalho. Um daqueles bichinhos de cordas. Tem um nome para isso. Você vai se tornar... Em inglês é puppet. Eu não lembro o nome agora. Do nome do bichinho das cordas. Que é controlado pelos dedos dos outros. Então você vai ser esse tipo de coisa para a sociedade. O que acaba acontecendo é que os políticos acabam sendo esses marionetes. Marionetes é a palavra. Marionetes para os setores de interesse que elegeram ele. E ele cria carreira. Ou seja, já distorceu a pulsão original. Que não deveria ser carreirista. E tem salário. E tem benefício. E ele começa a entrar na máquina. E a máquina começa a ser corrompida. Pelo processo egoísta do indivíduo. O indivíduo se corrompe. O indivíduo se ilumina nessa profissão nova. Além de ele começar a alocar todas as suas falas. As suas ações. Beneficiando aqueles que o elegeram. E os segmentos que o elegeram geralmente são segmentos que tem mais poder. E segmentos que tem mais poder geralmente são segmentos privados. De indústrias, de cooperativas, de empresas. De setor financeiro. De tudo aquilo que consegue financiar e alavancar a propaganda. E vender um discurso. E esse discurso vai iludir os eleitores. Os eleitores, como eles não estão vinculados. Como se na base do político. Eles não vão ser representados pelo político. Mas ele vai representar por tabela. Ou seja, tanto que a indústria precise daqueles eleitores. Precisa daquela massa de manobra. Precisa daquela sociedade. Daquelas pessoas. O político vai acabar por tabela. E por consequência. E não diretamente. Beneficiando. Sem querer. A coletividade. Para que a coletividade seja domesticada. E adestrada. E tenha uma coleira. Para que ela sirva aquela massa de interesses. Dos setores específicos que elegeram o político. Então tem esse problema. Isso é um puta de um problema. Em sociedades democráticas. Que elegem políticos. E tem a estrutura. Reorganizada. Para atender os interesses e benefícios da classe. Que elegeu os políticos. Se torna aparelhada. E tem um aparelhamento financeiro. E um aparelhamento de interesses. E um aparelhamento de setores da sociedade. Que começam a guiar os rumos do país. E os rumos do destino dos indivíduos da sociedade. Então já dá um monte de corrupção. Tanto é no sentido financeiro. Quanto no sentido moral. Você tem uma moralização da sociedade. E uma tendência a passar por cima de qualquer tipo de empecilho. E qualquer tipo de oponente. E você tem uma espécie de conflito interno. E uma guerrilha interna política. Porque você elege aqueles que representam. Aqueles que te representam. Eles fazem leis para te defender. Para os interesses específicos. E começam a atropelar diferenças. A atropelar minorias. E atropelar a justiça. Que deveria ser mais ampla e coletiva. Já entra nessas corrupções. Tirando a corrupção de partido. Que já é um problema. A corrupção de representatividade. Que é distorcida. E a corrupção de profissão. Que já é complicado. E aí o político começa a gerenciar as leis em benefício próprio. Ou seja. Se tornar cativo na carreira. E fazer uma carreira de 20 anos. De 30 mandatos. E whatever. Quantos anos eles ficam lá. E aparelha completamente ao setor de ideológico. E a maioria dos políticos. É aquele esquema de marqueteiro. Vendedor de esperanças. E ele começa a vender e negociar. Manipulando um aqui e outro ali. Principalmente eleitor. E fazendo bem bolados. Para agradar certos setores. Para ganhar dinheiro. Ou fazer parte de esquemas. E geralmente quem é político é a elite. Porque a elite tem mais dinheiro. E a elite geralmente consegue financiar a sua própria propaganda. E quando a elite consegue entrar no poder. Ela vai governar para si mesma. Então se você tem ali um empresário que foi eleito. Um advogado que foi eleito. Um setor da elite que foi eleito. Ele já é moralmente e financeiramente alinhado. A uma espécie de ideologia. A uma espécie de doutrina moral. Ele vai propagar essa doutrina no seu próprio mandato. Ele vai sim criar uma espécie de zona de conforto. Para a sua própria prosperidade. Então ele vai ser político para si mesmo. Ou seja, em causa própria. Isso tem muito também dos que são eleitos no país. Porque muitos deles são elite. Muitos deles já serão ricos. Já vieram de uma classe abastada. E é muito difícil você eleger alguém da classe pobre. Da classe carente. Da classe que representaria de fato aqueles que são necessariamente. E que precisam ter carência de representação. Então é uma outra corrupção do negócio. Porque quem se elege. E porque essa toda maquiagem, esse teatro político. Acaba elegendo um monte de infeliz. Que não governa nem lascando a população. Mas governa apenas de acordo com o grande palco. E a grande maquiagem. E a grande porcaria que vira o sistema corrompido. Desde a sua raiz. Que é o sistema político. Muita gente boa. E como eu falei, não dá para generalizar. Muita gente boa do povo. Ou mesmo elite esclarecida. Que acaba voltando para o povo. Ou que acaba tendo uma autocrítica. E acaba de fato criando uma humanidade no processo. Ou que já vem de um berço mais autocrítico e humano. Tipo a classe média da USP. Que são os alunos da minha idade. De 20 a 30 anos. Que são esquerdistas. Mas maconheiros. Maconheiros não se não negativo. Mas que são considerados. Drogados e boas vidas. Que são de uma classe média. São razoavelmente estáveis. E razoavelmente distantes da realidade social. Mas que defendem a realidade social com exigentes. Que são marxistas. Alguns. Tem empenho direitista. Não dá para generalizar. Eu falei maconheiros. Mas não se não negativo. Até eu já usei. Então não tem problema nenhum. Também era um desses. Eu ainda sou na verdade. Não estou dizendo. Estou divulgando contrariamente a eles. Eu sou a mesma coisa. Olha a aparência. Eu sou felechento da vida. Eu sou da felecha. Tirando parte que eu sou anarquista. E eu tenho dificuldades em fazer contatos humanos. Porque eu sou antissocial. E dá altas merdas. Mas tirando isso. Eu não estou criticando o meu berço. Eu não estou guspindo o meu prato. Mas voltando. Então. Políticos são esses seres complexos. Que a gente vê na sociedade. E aí tem esses princípios importantes. Do que é a questão da política. E é importante vocês saberem. Também. Que quando você vota. E quando um político é eleito. É importante ele se conhecer. Ou quando você se torna um ser político. Quer libertar a sociedade das opressões. Dos inimigos. Ou dos oponentes. Ou das pessoas corrompidas. Que estão na estrutura completamente decadente. Isso falando do berço nacional. Não do berço internacional. Que entra nas relações globalistas. Que entra nas relações de pressão comercial. De pressão geopolítica militar. De pressão geopolítica ideológica. De por exemplo. O que aconteceu com Cuba. Que teve um cerceamento. O bloqueio americano por décadas. Ou seja. A política não é só um país isolado. A política é o globo. A política é as relações humanas. De maneira diplomática. E entra num outro assunto amplo. Mas voltando. Um princípio. Que todo político tem que entender. Sobre si mesmo. Se você quer ser um político no caso. Ou se você quer criar um personagem político do início. É importante saber quem realmente você é. De onde você vem. Qual a classe social a qual você pertence. Quais as dificuldades que você passou pela vida. Se passou fome. Se passou na cidade. Se teve que ir para a escola para comer merenda. Se teve que ir para a faculdade para comer no refeitório. Eu tive que fazer isso. Porque não tinha comido em casa. Quanto de dinheiro você ganha por mês. Qual o salário mínimo. Qual a sua liberdade econômica. Qual o seu poder de aquisição econômico. Qual o seu conforto emotivo. Qual a sua linguagem cultural. Qual a sua estrutura cultural em geral. Quais acessos à cultura você tem. Que tipo de ideologia você defende. N coisas que tem a ver com a estruturação da sua psicologia. Para entender você como um indivíduo pessoa. Para entender o que você está fazendo. E ter essa autocrítica constante. De saber onde você está. E saber o que você faz. A grande maioria das pessoas que fazem parte do movimento político. São alienadas. Não importa se é de direita ou esquerda. Eu conheci muitos deles. Dos esquerda, direita ou centro. Eles são muito ideologicamente. Cegos. Mas enfim. Não é esse o ponto. O ponto é. Você tem que se autoconhecer para tirar essa cegueira. Porque você vai representar a coletividade. E a coletividade não é só a esquerda. A coletividade é os empresários também. A coletividade é os agricultores. O como fazer uma reforma agrária. O como incluir todas as pessoas que são da MST. O como disparar com a destruição do meio ambiente. Para as futuras gerações. O como dar um modo de vida adequado. Para as pessoas que fazem essa destruição do meio ambiente. O como moldar a cultura na base da educação. Para que não se tenha mais exploração predatória da natureza. Para que você faça a próxima geração cuidar da natureza. E cuidar do meio ambiente. Sem empresários conscientes. Com sociodemocraticamente falando. Com empresas voltadas para o bem-estar social. Que paguem dignamente seus trabalhadores. Que não pensem que as leis trabalhistas são empecilhos ou barreiras. Que não queiram o lucro acima de tudo. Que respeitem a competição. E façam uma competição harmônica. Não uma competição predatória nas empresas. Ou seja, educação e representação política. Não é para unidades e grupos ideológicos. Então você tem que representar a totalidade. A totalidade é a complexidade de engrenagens. E mecanismos que compõem uma sociedade. Desculpe por estar falando muito rápido. Mas enfim. É tudo isso. Depois que você se conhecer. E saber onde você está. E saber que você é eleito político. Você não representa partes. Embora você tenha que dar vantagem. E fazer o equilíbrio. E a equidistribuição das coisas. E fazer as coisas funcionarem de maneira mais ou menos harmônica. E mais ou menos funcional de fato mesmo. Onde você faça a distribuição de renda. E faça ninguém ser tão rico. E ninguém ser tão pobre. E que elimine a meritocracia. E regule as coisas morais. Enfim. Todo o projeto político. Que um político tem que pensar. Porque um político tem que pensar no macro. E atender o macro. O micro é parte do trabalho cotidiano. Onde ele lida com as diversidades. Para organizar e harmonizar de maneira. Não teatral. Mas de maneira diplomática. Todas as partes. Como eu falei. Políticos tem tendência a corruptela. Porque todo mundo se corrompe. Porque todo mundo acaba defendendo uma ideia. Uma ideia é um ideal. Mas indo em frente. Uma coisa relativa a eleição. Ou relativa a postura política no sentido de mandato. É uma coisa importante. Depois que você. É importante saber quem você realmente é. E depois disso. Se você perde. Ou se você vence. O que é perder e vencer em política. Qualquer vitória parcial em política. Tem que ser considerada uma derrota. Não tem essa de. Ah. Tivemos 5. Estavam tentando ter 10% de reajuste. E tivemos 5%. Vencemos. Não. Vocês não venceram. Vocês perderam. Qualquer vitória parcial. É uma derrota. Então vocês não podem. Ou você como político. Em exercendo a sua política. Você não pode se contentar. Com qualquer tipo de vitória parcial. Porque uma vitória parcial. Está beneficiando o seu oponente. Então não está. Beneficiando o macro. Pensando em macro. Se você estiver. Pensando na sociedade como um todo. Ou nas parcelas. Mais oprimidas da sociedade. Que precisam ser. Equilibradas. E ascenderem. Terem prosperidade. E terem dignidade na existência. Seja por bolsa de estudo. Seja por salário digno. Seja por reajuste. Seja por qualquer forma. Se você conseguir. Metade. Você perdeu. Isso é importante para todo quanto é político. Porque não tem. Meio cheio. Meio vazio em política. Só tem. Zona cinza. E a zona cinza. É o pior cenário da política. É o centrão. É a zona de interesses. É a zona de disputa. É a zona egoísta. Então um político. Que é um político. Mais purificado. Ele não tem meio termo. Porém. Ele. Se ele não tiver meio termo. Ele tem duas opções. Ou ele perde de vez. Ou seja. Ele é excluído do sistema político. Ele não consegue governar. Ele não consegue exercer papel ali. Ele não consegue representar quem ele deveria representar. Por causa do sistema estar corrompido. Ou ele consegue vencer. E vencer significa purificar o sistema. Significa ser íntegro. Significa ter um caráter imutável. Inabalável. E. Só aceitar a vitória. A vitória. Logicamente. De maneira democrática. Não aniquilando a diversidade e a diferença. Mas lidando com a máquina. Mas esclarecendo o seu eleitorado. Esclarecendo a sua base de apoio. Esclarecendo os empresários. Esclarecendo os donos do poder. Esclarecendo a elite. Então um político. Ele tem acima de tudo. Que ser um diplomata. Da propagação. Das estratégias que beneficiem a todos. E beneficiem a todos sabendo. Direcionar aquele que tem poder. Tipo aquele que tem a dona do deserto do oásis. Para que ele ceda o oásis. E fique com o deserto. Para que ele crie um novo oásis em um outro lugar. Para que ele distribua aquilo que ele tem. Para que você tenha que ser um grande de um vendedor. Você tenha um grande de um marqueteiro. Você tenha que fazer a diplomacia. Para fazer aqueles que tem poder. Ceder o poder. Ceder o dinheiro. E ceder a ambição. E se tornarem pessoas melhores. Então essa é a missão de um político. Manipular. Regular a sociedade. E transformar a sociedade. Através do discurso. Através da representação. E como ele tem poder social. Porque ele foi eleito. Ele mexe nas leis. Ele regula a sociedade literalmente. Ele faz os empresários. Tanto ideologicamente. Quanto na prática. Cederem poder. Então você tem que. Apaziguar a situação. Deixar o cara numa boa situação. Você não vai destruir. A vida de ninguém. Mas. Você vai equilibrar. As coisas. Então sim. Se o cara é dono do deserto. Que ele distribua areia. Se o cara tem um oasis ali. Que ele distribua a poça do oasis. Para que tenha uma. Prosperidade coletiva. E a prosperidade individual dele. Que ele não seja. Superior. Ou especial. E não oprima. Ou obrigue. Toda outra possibilidade. De transformação dos outros. Que ele não se torne uma pirâmide. Mas sim. Se torne um horizonte. Nada de verticalidade. Tudo de horizontalidade. Então é essa a ideia. Não existe. Vitória parcial. Em política. Se você é um político. Isso no sentido ideal. No sentido prático. A gente vê que tem a zona cinza. Que é. Ah. Ganhamos 2% vitória. Isso acontecia tanto no movimento. No sentido antigo. Que estava. Dava a dodos. Mas enfim. Tudo bem. Que você tenha uma vitória. 2 aqui. 2 ali. E cada ano. Você ganha 2. Mas enfim. É lento. É ridículo. E sofre pra caramba. E não. Você pode comemorar assim. O fato de você ter parcialidades. Mas aquilo não pode ser comemorado como uma vitória. É comemorado como um pequeno. Passo. De uma estrada gigante. Então. Para de fazer. Essa auto-afirmação ridícula. Que é meio até. É. Pro psicologia. Pra alta. Piedade. É patético. Quando você chega. Eu odeio esses folhetins de esquerda. Por causa disso. É. É sempre isso. É sempre essa tipo. É uma baixa autoestima tão grande. Mas tão grande. Que qualquer migalha. Parece que foi a lua que foi vencida. Que conquistaram outro planeta. Mas não cara. Não. Vocês perderam completamente. Entendeu. Porque não tem mobilização. Porque não consegue trabalhar com a diversidade. Não consegue conversar com a diferença. Não consegue nem angariar. Por causa da ideologia. Do modo do discurso. Do modo de se postar. Porque é uma postura política. Não inclusive. E sim exclusiva. Se você não faz parte da minha. Do meu modo de pensamento. Você não presta. Não existe isso. Não existe isso. Você tem que entender. Tem que neutralizar a política. A política como eu falei. Não é ideal. Não é parte. É o todo. Então você tem que conseguir conversar com o todo. E mudar a sua postura. Como um camaleão. Mas com um ponto de fuga muito claro. Então você tem que ser todas as cores. Você tem que ser todas as formas. Mas manter o horizonte. O olhar fixo no seu objetivo. Senão não tem graça. Senão não dá certo. E voltando ao outro. Não há meio termo. Como eu falei. Não há meio termo. E quando se vence. Tem duas coisas. Quando você tem a posse do mandato. Quando você está ali exercendo. Ou você já venceu. Ou você muda as regras. Ou seja. Ou você consegue. Porque você venceu. Está ali com a maioria. Ou você muda as regras. Para as coisas voltarem. Ou irem para um direcionamento. E as engrenagens. Mudarem a sua forma. Para funcionar de maneira adequada. Da maneira. Digamos. Ideal. Somente falando. Onde todo mundo tenha tudo o que deve ter. Ninguém passa necessidade. E as preconceitos sejam mudados. Paulatinamente. De acordo com as décadas. E com a educação reestruturada. E com a distribuição de renda. E outras coisas. Ou você muda as regras. Ou as regras te mudam. Se você estiver lá. Ou seja. Ou você. Faz uma revolução. No sistema. E consegue. Reestruturar. O modo como os empresários pensam. O modo como os empresários agem. O modo como o poder. Se afunila na realidade. Ou você vira. Massa de manobra. Para o poder. E as regras te mudam. E você vai para a zona cinza. A grande maioria dos políticos. Principalmente brasileiros. Pelo menos 90% deles. São zona cinza. Não é só centrão. É direita e esquerda. Também que é zona cinza. É zona cinza ideológica. É zona cinza caótica. Embora seja muitas vezes progressista. É uma zona cinza bizarra. Onde não dá o braço a torcer. E não dá para você dizer que é errado essa zona cinza também. Porque é completamente compreensível. Porque as pessoas se tornam zona cinza. Porque não existe uma verdade absoluta. É uma verdade última. E tudo é muito bagunçado na ideologia humana. E a fé humana. E a crença humana. E o modo como você defende as coisas. Realmente é muito problemático. Então não dá bem para culpar as pessoas. É bem complexo. Isso não é nada simples. Uma psicologia milenar é muito difícil. E é uma profissão extremamente difícil. Mas se você tiver alguns pilares iniciais na sua maturação como indivíduo para exercer essa profissão. Eu acho que não é tão difícil assim você não ser zona cinza. E você ter um caráter muito rígido. E necessariamente não maleável para certas coisas. E que consiga exercer aquilo que deve ser exercido no seu mandato. Para você conseguir transformar as coisas de acordo com o que elas devem ser transformadas. E aí você não vai ser mudado pelas regras do jogo. Mas sim vai guiar as regras do jogo para o lugar certo. Para que elas sejam regras decentes. E justas. Bem justas. Em todos os âmbitos. Para que as instituições funcionem. E não existam mais instituições que sigam interesses também. Que nem o judiciário começou a seguir vários interesses. Que nem a câmera segue vários interesses. Que nem o executivo segue vários interesses. Que nem setores estaduais ou setores municipais seguem vários interesses. Por N motivos. Seja por recurso natural. Seja por recurso social. Pessoal. Mão de obra no caso. Seja pelo que for. É bem complicado. Mesmo. Eu sei. Indo em frente. Aí. Falando do eleitorado. Dar opiniões baseadas em achismos. Generalizando PT é corrupto. Ou toda política é corrupto. É achismo. Baseado em dados aleatórios. Que você adquiriu. De acordo com o senso comum. É lavagem cognitiva. Então você é um estúpido. Sinto muito te dizer. Mas se você é um generalista. Você é um estúpido. Você tem que analisar cientificamente cada caso. Caso a caso. Cada político. Cada político. Cada situação. Cada situação. Cada partido. Um partido. De onde vem o dinheiro deles. Para quem eles servem. Quais as votos políticos que eles tiveram. A carreira. O percurso político que eles tiveram. Qual é o ideal moral. Qual a estrutura de indivíduo deles. Pessoalmente falando. Estrutura ética. Estrutura moral. Estrutura intelectual. Estrutura de compromissos que ele tem. Quais as coisas que ele cumpriu. E se caso ele tiver sido inserido em algum tipo de corrupção. Como foi essa corrupção. Foi culpa dele. Foi lavagem cerebral da mídia. Foi guerra ideológica. Ou guerra de informação. Para denegrir. Ou degradar reputações. Desculpa a palavra denegrir. Mas degradar reputações. Para esculhambar a pessoa. Para criar uma espécie de perseguição. Como aconteceu com um grande peso ao PT. Embora sim eles tiveram inúmeros políticos zonas cinzas. O governo faz zonas cinzas. Foi bem cinzento. Porém não é nada 100%. Então basear em achismo e opinião generalista. É turvar a sua cognição e fazer a autolavagem cerebral. Que foi feito pela mídia. Que foi feito pelas elites. Que foi feito por todas as coisas. Então você tem que rastrear a si mesmo. Para ver se a sua opinião é ou não alienada. E se você é um eleitor ou não. De capacho. Se você é um capacho ou não. Da manipulação geral que acontece nos jogos políticos. O jogo político não é só quem está dentro da política. Porque todo mundo está dentro da política. Mas não é só quem está se candidatando. E sendo obrigado a cumprir o mandato. Ceder a seu tempo. Ceder a sua vida pelo mandato. Mas tem a ver com todos aqueles que votaram. Seja você anarquista. Seja você não anarquista. Seja você extrema direita. Anarcocapitalista. Ou comunista. Ou socialdemocrata. Ou sei lá. Fascista. Seja o que for. Você está dentro do jogo político. E do jogo de poder. Como parte. Como todo. Como sociedade. Como cidadão. Como indivíduo. Como parte. Responsável do todo. E da parte também. Porque você é responsável por si mesmo. Então. Reafirmar a generalização. Acreditar em fatos. Sem saber a verdade. Ou a complexidade. Das coisas. Sem os conferir. É o mesmo que espalhar preconceitos. E se tornar um preconceituoso. Então. Se você tem alguma coisa contrária. Algum partido. E você acredita na massa de informações. Sem nunca pesquisar. Sem nunca. Embora as vezes a pesquisa não vá ser conclusiva. Então você vai ter que ter uma espécie de. É. Tomada de ação. Por conta e risco. Correndo um certo risco. Então não tem essa de votar no menos pior. É fazer uma pesquisa adequada. É fazer uma investigação adequada. Para você. De fato. Confiar. Se você é uma pessoa que vota. Se você é uma pessoa que. Quer exercer a sua cidadania. Para você votar naquele que você confia. Para você votar sabendo que aquele não é. Pau andado. Para aquele que não é. Não tem interesses exclusos. Ou que não está sendo manipulado por alguém. Ou que não é representante de algum tipo de elite. Algum tipo de corporação. Ou algum tipo de segmento social. Que além de não beneficiar a completude. E não pensando em você. Você vota pensando na completude. Você não vota pensando no individual. Porque você não pode ter parte na hora de votar. Você não vai votar pensando. Eu espero que ele faça uma igreja. Ou um cassino. Ou que ele faça um mercado na minha cidade. Não. Você vai votar. No político. No prefeito. No vereador. Pensando que ele deve fazer o bem para todos. Ele vai fazer para tudo. Se ele tiver a prioridade de fazer saneamento básico em um bairro. A distante. Foda-se o seu bairro. Se ele tiver a prioridade em dar a bolsa de sustentação. Para a família se deixar renda. Foda-se se você não tem ali um investimento no nosso setor elétrico que você trabalha. Entendeu? Não é por interesse individual que você vota no político. É por interesse da coletividade. Se você não pensa no coletivo. Você é tão corrupto quanto o político que você vota. Então não adianta nada você querer que o seu político não seja corrupto. Porque você em primeira instância já está corrompido. Porque você quer que o seu político trabalhe para você. Que você seja o patrão do seu próprio político. Que é a mesma coisa que acontece com os empresários. Que é a mesma coisa que acontece com os donos do poder. Que é a mesma coisa que acontece com a elite. Então se você quer que o seu político trabalhe para você. Mesmo que você seja de esquerda e pobre. Mesmo que você seja da periferia. Mesmo que você seja negro e mulher. Eu entendo. É minoria. Eu entendo. É sofrível. Eu entendo. É LGBT. Eu entendo as causas. Mas o político não trabalha para causas específicas. Ele trabalha para a completude. Mas é lógico. Como vocês são minorias. E vocês estão sendo mais agredidos na sociedade. Ele deve ter foco em vocês. Eu estou dizendo que ele deve ter foco em vocês. Porque vocês são prioridade. São prioridade. Diminuição da desigualdade. A da injustiça. O racismo. A mitigação. Enfim. A educação. A saúde. Cuidar dos velhos. Tudo isso é prioridade. O ponto é. Tudo é prioridade. Mas tem que ver qual é a prioridade. Necessária. Mais pungente no momento. Entendeu? E como ajudar essa prioridade. Tem planos estratégicos. Por exemplo. Se você precisa cuidar dos velhos. Você precisa fazer um sistema previdenciário adequado. Então você vai conversar com as empresas. Você vai conversar com o setor de alta renda. Você vai conversar com a elite. Para que eles consigam fazer um remanejamento dos impostos. Para que você consiga fazer a previdência. Mas a previdência não é para eles. Mas eles. É tudo uma teia. É tudo uma conexão muito grande. Tudo se interconecta. Então você não pode pensar que o político está negociando com o inimigo. Porque ele não está negociando com o inimigo. Porque não existe inimigo. Existe uma sociedade. E esse é o ponto. Quando um político é eleito. Ele não governa para você. Mas ele vai ter sim que dialogar. E ser diplomático. E fazer manipulação em marketing. E tomara que não usam na cinza. Mas enfim. Diplomacia. E conseguir resultados com a completude da sociedade. Então esse é um ponto extremamente importante. Eu sei que minoria é minoria. E é extremamente agredido. Mas não vote no candidato. Que está ali só para governar para você. Porque se ele governar só para você. Ele não vai ter como fazer diplomacia. Ele vai ser ideologicamente travado. Travado. Se ele é ideologicamente travado. Ele não vai conseguir dialogar com a diversidade das esferas de interesses sociais. Se ele é ideologicamente travado. É por isso que o PSO e outras partidas extremistas não conseguem eleger muito a pessoa. Porque eles são ideologicamente travados. E infelizmente a extrema direita consegue. Porque são os desgraçados e tem dinheiro para fazer isso. Mas se você conseguir eleger alguém que é ideologicamente favorável a vocês. Que ele seja ideologicamente aberto também. A toda a complexidade do sistema político. Entendeu? Como eu falei. Política é todo. Política é sociedade. Política é comunidade. Se você quer política por interesses. Tudo bem. É justo. Mas não se esqueça que vai continuar na merda. Vai continuar no tipo. Tomei o poder. Eu fiz um país comunista aqui. Estou atingindo o interesse de todo mundo? Não. Entendeu? Bom. Talvez sim. Não sei. Tem que pesquisar muito o país sócio-democrata também. O país nórdico. Como é que funciona lá o bem de distribuição de renda. Que essas coisas são importantes. Entender como a estrutura dos partidos. Lá fazer uma reforma dos partidos. Uma reforma tributária. Reforma agrária. Reforma... N tipos de reformas. Reformas adequadas para a coletividade. E não para os sistemas de poder. E não para os sistemas financeiros. Os sistemas empresariais. Então essa é toda a ideia. Do que significa política. Do que significa ator político. Do que significa ser político na sociedade. Ou seja. Ser eleito como um representante da maioria. Ou das pessoas. De como o eleitor tem que ter um puta no esclarecimento. Na hora de você eleger alguém. Para que as coisas não sejam enviesadas. E mesmo que sejam enviesadas. Que sejam enviesadas de maneira diplomática. Por favor. Maneira diplomática. Tem muitos esquerdistas diplomáticos. Eu gosto pra caramba deles. E eles foram eleitos. Aliás. São bem legais. Mas só ressaltando. Não tenha ódio. Aos infelizes do outro lado. E eu vi isso muito em movimento estudantil. Ou em qualquer tipo de defesa de partido. É ódio. É ódio contra as pessoas que tem poder. É ódio pelos que estão acima na hierarquia. E é uma bosta mesmo. Até eu tenho. Mas... Tem que ter um modo para dialogar. E não um modo de vitória. Não é aquele... Tudo bem. Eu sei que eu falei aqui que só tem vitórias depois de... De que a vitória é de verdade efetivada. E não existe vitórias parciais na política. Mas sim, são derrotas. Porém... O percurso disso é importante. Então não pode criar rancor. Isso tudo bem. A gente vai continuar perdendo. Vai continuar perdendo. Mas... Aos poucos pode vir uma vitória. Então tudo bem. É num processo de derrotas que se vence. Mas tem que ser um processo de derrotas onde não existe rancor. Não existe ódio. Não existe... Tudo bem. Fácil. Isso é complicado. Eu sei. Enfim. Tem que ter a gerência da sociedade para esse tipo de situação. Tudo bem. Em alguns momentos sim. Vai ter que ter uma agressividade revolucionária. E violenta mesmo. Violenta eu estou falando no sentido de destruição mesmo. De tomada do poder com as próprias mãos. Ou coisa assim. E conseguir parcelas expressivas para você guiar as maiorias e as massas para um sistema digno. Porque não dá. Fala assim. Não tem como. Mas enfim. Quando as coisas estão na zona cinza ou na zona só de direita. E dá para conversar. Conversa. Não odeia. Tudo bem. É professor desgraçado. É professor desgraçado. É policial desgraçado. É policial desgraçado. É político desgraçado. É político desgraçado. Ele pode ser uma boa pessoa. Tem família. Tem interesses específicos. Tem dignidade. Tem honra. Tem passado. Tem. Tem. Tudo aquilo que compõe você. Compõe ele. Eu sou espelho. Só que de maneira distorcida. Ele é a mesma coisa que você. Então ele é um semelhante. Ele faz parte do todo também. E ele tem que ser representado. Então você não pode esquecer. Que quando você está tentando se representar. Ele tem que ser levado em consideração. Na negociação. Para que. Tudo bem. Se ele tiver muito poder. E ele não quiser abandonar ele. Estiver firme ali. Você vai precisar de mobilização. E vai ter que tombar o poder dele. Como é que você tomou o poder? Fácil. Todo mundo que tem poder depende de alguém. Tipo. Se é um professor. Depende da classe. Se mobilizou a classe. O poder. Está. Está na classe. Não está no cara. O indivíduo nunca tem poder. Quem tem poder é a coletividade. Se você tem a coletividade em uma cidade. Quem está em poder? Os representantes que são cerca de 200. Ou os 60 mil da cidade? Resposta óbvia. Mas tem a força policial? Foda-se a força policial. O policial também é povo. O policial deveria estar do seu lado. E se não tiver. Aí ferrou. Porque vai ter que ter uma porrada mesmo. Mas enfim. É isso. Entendeu? Se tiver a união. Das diversidades. Para o interesse em comum coletivo. Os representantes. Eles dançam na nossa mão. Literalmente. Eles dançam na nossa mão. E não importa se é empresário. Se é rico. Sempre é topo da pirâmide. Topo da pirâmide. Dá nem. Um milhão de pessoas. A gente tem 200 milhões de habitantes. Então não é muito fácil de bater nos caras. Assim. Tipo. Só não tem uma sociedade decente. Porque a gente é completamente caótico. Confuso. E não funciona. E não consegue fazer funcionar a realidade. Porém. É só se transformar a sociedade em uma coisa mais fácil do mundo. Simplesmente todo mundo agir em uma única direção. Se mudar o fluxo para uma única direção. E fizer uma manifestação grandona. Já era. Entendeu? Não é difícil. Não importa o quanto militar eles tenham. Eles não vão ganhar. E 50 milhões de pessoas. Entendeu? Se parar o país. Em greve. E fazer distribuição de alimento. Porque o dono dos alimentos. Que é a essência da vida. Que é a água e alimento. É as pessoas. E as pessoas podem ir lá. Pegar. Literalmente. Tudo o que precisam. E manter. E fazer um ciclo de transferência. De alimento. De necessidade. De itens básicos. De dignidade. Entre a gente. Sem governo nenhum. Não precisa de governo nenhum. Para vocês viverem. E para sobreviverem. E para todo mundo sustentar. A teia funciona. Pelas partes em harmonia. E se as partes em harmonia. Não querem ser manipuladas. E governadas. Elas não são. Por isso que eu não arquivo isso. Aliás. Esse é um ponto central. Entendeu? E não é nada revolucionário isso aqui. Isso aqui é. É o que faziam antigamente. Nas vilas. Nos vilarejos. Autogerência. Os povos antigos. Os povos tradicionais. E adequada. Autogerência. Muito consciente. Então não é nada difícil. Você tombar. Os políticos inadequados. Não é nada difícil. Você tombar. A elite inadequada. Não é nada difícil. Você fazer. As reformas acontecerem. Porque você quer que elas aconteçam. Simplesmente. Tem que ter. Esse pensamento coletivo. E esse. Ar. De benefício coletivo. Onde ninguém é melhor que ninguém. E todo mundo tem que ter tudo. Isso é distribuição mínima. E depois você pensar. Mas aí o capitalismo não vai conseguir ter avanço científico. Vai sim. Isso é uma falácia. Dá para você fazer massas. Todo mundo bem estudado. Que nem em Cuba. Tem um monte de médicos sobrando em Cuba. E o negócio não tem. Não tem ninguém muito rico lá. Então você pode ter uma sociedade igualitária. Distributiva. Pode ser democrática. E pode ser capitalista. E pode ser ao mesmo tempo. Sociodemocrata. Ou seja. Pode ser sociodemocracia. Que atinja todos os interesses. E funcione como todos querem que ela funcione. E ninguém passa a necessidade. E todo mundo tem a dignidade. Salário mínimo. Bem de vida. O negócio não é escolher uma ideologia ou outra. O negócio não é ser comunista ou ser direita. O negócio é dar para fazer as coisas funcionarem. Se as pessoas não fossem corrompidas. Se a sociedade não fosse corrompida desde a sua raiz. Que são as pessoas. Que somos nós mesmos. Nada daria tão errado. Então. Sim. Dá para fazer uma sociedade completamente harmônica. Com todos os sistemas e interesses correspondidos. Seja o sistema mercado. Seja o sistema de posse. Seja o sistema privado ou público. Seja o sistema de financiamento. De saúde. De educação. Ou qualquer outro tipo de financiamento. Seja todas as reformas. Seja um bem-estar geral. Seja geopolítica. Seja tudo o que for. Em todos os campos da sociedade. Tudo isso é viável. É factível. E é feito. Só que a gente é uma espécie idiota. Se não for idiota. Funcionaria. E tem muito também das pressões externas. Como eu falei. Porque aí já é um outro assunto. Geopolítica e globalismo é um inferno. Mas. E tem todas aquelas pressões comerciais. E outras coisas que acontecem. Mas voltando. É possível. Não tem que ser China. Não tem que ser Estados Unidos. Não tem que ser Brasil. Não tem que ser Argentina. Não tem que ser Noruega. Pode ser um terceiro melhor. E que todos esses aí. Que coadune todas as vantagens. E tire todos os defeitos de todos eles. E é isso. Acabar isso de por aqui. O vídeo ficou longo pra caralho. Mas isso é um político. De acordo com o meu OCP. Isso é um agente político. De acordo com o eleitor. E isso é o que eu acho que seria o ideal. De um bom agente comunitário. Um representante. E ao mesmo tempo. De um bom sistema de pressão. Para que esse representante represente. E é assim a minha ideia. E isso é o meu senso comum. Que eu adquiri no decorrer desses tempos. De vida. E isso é senso comum. E é só informação de leigo. Eu não pesquiso. Isso é informação de leigo. E acabo por aqui. Obrigado por me ouvirem. Quem me ouviu. Quem não me ouviu. Tudo bem. E é isso, pessoas. Até mais. E é isso.